Música Começa na próxima semana a distribuição de dois novos tipos de medicamentos para pacientes de AIDS pelo Sistema Único de Saúde. Cerca de 135 mil pessoas em tratamento vão ser beneficiadas, segundo o Ministério da Saúde. Uma das inovações é o Ritonavir 100mg termoestável. Isso significa que o remédio não vai mais precisar ser acondicionado em câmara fria, como o medicamento que vem sendo distribuído pelo SUS até então. Para o Ministério, a medida vai facilitar a logística de armazenamento, a distribuição e a adesão do paciente ao tratamento. A estimativa é que 720 mil pessoas vivam com HIV e AIDS no Brasil atualmente. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto